Com a comissão, essa eu já vou desenvolver mais. Um ambiente que chama muita atenção é o ambiente da comissão técnica. A relação do executivo com a comissão técnica, em especial o treinador. Comissão técnica entendemos como treinador, preparador físico, preparador de goleiro, fisiologista, fisioterapeuta, médicos, massagistas, tudo o que está no dia a dia de um departamento de futebol. Essa relação tem que ser bem séria, bem transparente e, acima de tudo, criar um ambiente para que a confiança seja o marco dessa relação. Todas as vezes que eu precisei interagir com a comissão técnica e o executivo de futebol interage diariamente, seja em discussões de projetos de logística, seja em discussões de premiações, ou de alguma tomada de decisão de uma punição, ou da formação de um elenco, ela precisa ser direta e objetiva. Com o treinador, aí sim, é uma energia, é uma sinergia fundamental para o andamento do projeto. A intimidade, ela vem com o tempo. A confiança, ela vem com o tempo. Várias vezes, já pude, já trabalhei com treinadores, são treinadores mais comedidos, mas que com o tempo foram se abrindo, entendendo que o papel do executivo nada mais é do que blindar e dar condição de trabalho para que ele desempenhe a sua função que é dentro do campo. E isso só vem com a confiança que vem com o tempo. Posso aqui falar de grandes treinadores com os quais trabalhei, como Luiz Felipe Scolari, para mim um dos maiores treinadores de todos os tempos do futebol brasileiro e mundial. Trabalhei com o Kuka, trabalhei com o Mano Menezes, trabalhei com jovens treinadores, como o Roger Machado, grande treinador. Trabalhei lá no início de carreira com o Givanildo Oliveira, com o Mauro Fernandes. Então, com uma leva com o Sampaoli, treinador de duas Copas do Mundo. Cada um tem a sua particularidade, a sua característica e o seu perfil. Você, como líder, precisa entender o perfil e ser o que vai ceder para que essa relação funcione. Não adianta você trabalhar com um cara como o Jorge Sampaoli, que é extremamente intenso e você querer simplesmente domá-lo. Você tem que passar a situação da maneira correta que tem que ser e através de dados, e através de conhecimento, e através de experiência, passar aquilo que é necessário para o seu objetivo sem tirar a força, o desejo e o tesão que ele tem no objetivo do clube. Já o Filipão, um perfil completamente diferente. É um verdadeiro paizão, é um verdadeiro cara de ambiente, cara de grupo. Ele, com a confiança, ele dá a liberdade necessária para a interação. Com o Cuca, também um cara extremamente de grupo, um cara muito estratégico. Então, ele gosta de... que o executivo no qual ele confie tenha essa interação das estratégias para o dia a dia de um jogo, para o dia a dia de um ambiente, para uma viagem. Então, isso tudo passa pela confiança de ambas as partes. Então, isso vem, sem dúvida alguma, de transparência. Transparência e olho no olho e reuniões periódicas que possam gerar a confiança para que essa sinergia funcione bem entre executivo, colaboradores, comissão técnica e o treinador especificamente. E aí